Fala galera, tudo bem com vocês, professor Nelson Barros aqui, mais uma vez entrevistando uma nossa aprovada em um concurso e vamos logo começar com essa entrevista, eu tenho a honra de trazer para cá a Giovana Forte. Giovana, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde. Giovana, vamos começar esquentando um pouco, em qual concurso você passou e em qual posição? Passei no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 5ª Região, em primeiro lugar. Olha só, saiu quando o resultado? Resultado saiu, acho que faz uns três dias, foi no dia 1º, saiu no dia 1º de fevereiro. Quando tu fez a prova, tu imaginou esse resultado? Jamais, jamais, jamais. E aí eu estava até, eu bem não ia fazer essa prova, né? E aí eu vi o teu vídeo falando sobre isso, sobre esse concurso, o que ia ter e tudo mais. E dando assim um tapa na cara de que concurso é aposta, que você tem que ir e que você não pode subestimar, né? Falou que os psicólogos têm autoestima baixa, que nunca acham que vão conseguir. E eu fui uma dessas. Mas, felizmente, fui fazer a prova. E realmente, a minha meta, assim, quando eu me inscrevi, era ficar entre os 10 primeiros. E acabou que eu fiquei em primeiro. E foi realmente algo que eu nunca imaginei. Foi uma surpresa, assim, boa demais. Por que que você não ia fazer a prova? Porque era cadastro reserva. É aquela coisa que você até falou no vídeo. Metade desiste daí. E como tinha o TRT do Espírito Santo também, junto, aí eu teria que fazer... Eu fiz as duas provas no TRT do Espírito Santo. Eu passei também em 13º. E aí, nesse da Bahia, eu passei em primeiro. E aí eu fui fazer as duas provas e aí eu fiquei pensando, caramba. Uma foi em um domingo e a outra foi no outro. E aí eu fiquei, nossa, eu vou gastar muito com avião, hospedagem, locomoção, comida, nas duas provas. Então, vai ser um mês muito pesado. E eu fiquei pensando se eu decidiria entre uma e outra ou se eu faria as duas. E aí, acabei que decidi enfrentar e fiz as duas. E aí, primeiro saiu o resultado do Espírito Santo. Porque como não teve redação, acho que foi mais rápido. Embora a prova tenha sido depois, o resultado saiu primeiro. E eram justamente 13 vagas para o cadastro de reserva. E aí, eu fiquei na última e eu fiquei super feliz. Porque para mim já tinha sido uma super conquista. E aí, depois que eu saía, eu falei, ah, eu nem acredito que isso está acontecendo. Caraca, caraca. No TRT do Espírito Santo, o primeiro lugar também foi aluno nosso. Depois eu vou fazer a entrevista com ele. Juliana, me fala um pouco dos seus resultados até agora nas provas, nos concursos. Quantos concursos você já fez? Pois é. Essa ideia de trabalhar no serviço público já era algo que eu tinha antes de me formar. Então, eu me formei no meio do ano passado. Faz uns seis, sete meses que eu estou graduada. Mas eu já estudava para concurso há dois anos. Mesmo antes de... Você estudava já para concurso? Estava. Só que na área específica de psicologia fazia um ano. O meu primeiro concurso que eu fiz na área de psicologia foi o da PM, do Ceará. Que foi no começo de 2021. Não, no começo de 2022. Isso. No começo de 2022. E aí, eu passei para fazer o TAF. E aí, foi aquela loucura de preparação. E não consegui passar no TAF. Então, para mim, foi uma frustração muito grande. Mas, eu tinha um objetivo e eu precisava recalcular a minha rota, né? Eu não podia ficar esperando. E aí, logo em seguida que passou... Porque a prova foi em março. Mas, tudo até o TAF e tal. Foi lá para junho e julho que acabou. E aí, logo que acabou, saiu o edital do TJ Piauí. E aí, eu fiz a prova do TJ. Você foi direto emendando o PM, Ceará, TJ Piauí. Inclusive, no da PM, Ceará, eu tinha estudado por outro curso. E eu não tinha curtido muito, sabe? E aí, eu conversei com uma amiga minha também, lá da UFC. Que tinha passado nesse concurso. Foi para o TAF junto comigo. Também tinha sido o primeiro concurso dela em psicologia. E aí, ela me recomendou psicologia nova. E aí, eu confiei na propaganda boca a boca, né? Que é a melhor que tem. Falei, ah, então, já que eu não me dei muito bem com outro, vou tentar esse. E aí, desde então, fui nele até agora. Fui no psicologia nova no TJ Piauí. E nos dois TRTs que eu fiz. E aí, no TJ eu fui aprovada, né? Também, mas não foi como eu gostaria, assim. Eu fiquei numa posição que não foi tão legal. Fiquei em 45º. Mas tiveram uns percalços, assim, no caminho, né? E aí, acabou o TJ Piauí. Eu pensei, tá, e agora? Para onde eu vou? E aí, eu fiquei com essa ideia. E fui fazer os dois TRTs, que eram um em um domingo e outro no outro. Com intervalo de sete dias, conciliei os estudos, né? Porque era a mesma banca, tinham editais parecidos. Então, conciliei, fiz os dois e fui aprovado nos dois. E nesse, em primeiro, né? Que foi a maior conquista, assim, até agora. Foi uma carreira curta, né? Porque você ainda continua fazendo concurso? Pretendo, porque... Não, continua fazendo concurso, beleza. É uma carreira que ainda não acabou, né? Porque, inclusive, ontem... Não, hoje. Domingo, hoje é a segunda. Ontem eu... Teve a Prefeitura de Saquarema e eu fiz também. É, porque eu tô aqui... Tô no Rio, aí eu... Não tô no Ceará. Você é do Brasil, então, né? É, eu sou de todos os cães. E aí, fiz também, porque justamente não tô na intenção de parar agora, sabe? Porque eu venho num bom ritmo, já estudando. E aí... Uma FGV pra uma IBAN. O que houve? É porque é uma banca até, assim, bem difícil de acessar. Porque tem pouquíssimas provas. Pelo menos na área de Psicologia, eu não tinha encontrado nenhuma. Mas eu fui estudando. Eu mesma montei o meu... O meu cronograma. Fui fazendo, pegando. Dos meus outros PDFs do Psicologia Nova. E olhando pro edital, olhando pro PDF. Organizando. E aí, até que consegui fazer um bom estudo. E deu certo, assim. Não saiu muito o resultado, né? Mas eu corrigi aqui o gabarito. E acho que foi bem. Na parte de Psicologia, foi bem. Pra IBAN, é complicado. Nossa. Eu acho mais fácil passar no concurso que você passou. Claro, foi muito difícil. A prova não foi tão trivial assim. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas na IBAN, é uma loteria. É coisa louca. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco.